O atacante argentino do Inter Miami, Lionel Messi, conquistou a bola de ouro masculina pela oitava vez. O prémio em reconhecimento pela sua participação e pela vitória do seu país no Campeonato do Mundo de 2022 foi entregue em Paris na segunda-feira à noite. Aitana Bonmate ganhou o prémio feminino por levar a Espanha à vitória no Mundial de Futebol. O favorito francês, Kylian Mbappé, ficou em terceiro, embora Messi tenha previsto que tanto ele quanto o segundo, Erling Haaland, teriam sem dúvida a sua oportunidade. Um ano depois de perder a lista de finalistas da bola de ouro de 2022, e apesar de ter deixado o futebol europeu de alto nível, Messi recuperou o título. Feliz Bonmate diz que a Espanha é um país que vive o futebol intensamente. Haaland também não saiu de mãos vazias, ganhou o prémio Gerd Müller de melhor atacante do ano.